Cerca de 30 mil empresas com problemas na Receita Federal podem fechar as portas se forem retiradas do Simples, o que pode acabar afetando a economia do Estado. Segundo o presidente do Simples, Leonardo Sobral, são mais de 127 mil empresas no Estado, sendo 94,5% micro e pequenas empresas e 77 mil são micro empreendedores individuais. Nós passamos por uma fase bastante difícil, né? Nós temos um número considerado de empresas no Estado, que devem beirar aí mais ou menos umas 30 mil empresas que têm problemas com a Receita Federal. E essas empresas agora já estão sendo colocadas na dívida ativa da União. O próximo passo vai ser a negativação. Então o problema já está instalado e no número muito grande de empresas. Diante desse cenário, o sindicato encaminhou um ofício para a SEFIM, pedindo que o secretário de Finanças do Estado olhe com carinho para essa situação de desenquadramento das empresas do MEI. São 30 mil empresas com problemas na Receita Federal que possivelmente podem fechar. A gente sabe que quando tem um, dois, dez, cem devedores, o problema é das empresas. Mas quando a gente fala em 30 mil, o problema já é do Estado. Você imagina no universo de 120 mil empresas, 30 mil parando de ter as suas funções. São compras que não serão feitas, serão compras que não serão vendidas. Tem uma série de coisas aí que, quando a gente fala em 30 mil empresas, a gente imagina algo em torno de 100 a 110 mil pessoas nesse segmento produtivo. O microempreendedor Hugo Nascimento já enxerga o reflexo dessa situação. Se é um simples, o que provavelmente vai acontecer é que eu vou ter que fechar a empresa, né? Porque os custos para manter a empresa normal é um pouquinho alto. O governo do Estado pode ajudar muito, mas muito mesmo, dando prazo para que as empresas respirem. E isso tem que ser feito com método, não pode ser feito, olha, eu vou dar prazo. Não, tem que chamar as empresas devedoras, tem que chamar as empresas que seriam desenquadradas, tem que avisar eles, fazer com que eles se preparem, né? Para que eles também se defendam, que às vezes pode não ser, né? Não pode ter nenhum problema para ser desenquadrado. Mas, na verdade, a nossa intenção é exatamente essa, chamar a atenção para o fato que o número é muito grande, que o Estado vai sentir e que seja dado o prazo. Sabe? As empresas precisam respirar em tempo de pandemia. Perfeito! Quando foi dito que... Quando são 100 empresas, 200 empresas, o problema é das empresas. Agora, quando o Leonardo Sobral diz que são 30 mil empresas, o problema já passa a ser do Estado. Vocês já imaginaram o caos que isso pode virar? 30 mil empresas em Rondônia, mais 20 mil empresas no Acre, mais 20 mil no Amapá, mais 20 mil em Roraima, mais 60 mil em Manaus, aí vai para 200 mil em São Paulo, 200 mil no Rio de Janeiro e por aí vai. É a crise que se completa de norte ao sul do país. Então, os Estados e o governo federal têm que ficar atentos a isso. Não é simplesmente... Ah, então tá bom, não atender os pré-requisitos que são exigidos, então tá todo mundo fora do simples. Uai, isso cria uma crise no país de arrecadação de empregos, como se já não vivêssemos uma crise de falta de empregos, de gente desempregada. Aqui mesmo em Rondônia, em que pese nós estarmos numa economia ainda estável, pra se instalar uma crise, é só falta isso. Porque se a gente não tá mal das pernas, não tá sobrando dinheiro também, todo mundo sabe disso. Nós somos ainda uma economia incipiente. Então é preciso que seja feita alguma coisa. Ainda bem que o Estado está em boas mãos no que se refere à Secretaria de Finanças. Eu tenho certeza que o secretário Luiz Fernando vai ter... E ele tem a sensibilidade necessária de equacionar tudo isso e tentar resolver. Aliás, não é tentar resolver, é resolver mesmo. Pra que essas empresas possam se reabilitar. Porque não foi elas que criaram isso. Nós viemos do... Aliás, nós vivemos uma pandemia. Nós estamos ainda, somos os reflexos do que ocorreu no ano passado, quando se mandou fechar praticamente tudo nesse Estado. E não vai se dizer que não houve lockdown. Por que houve? Todo mundo sabe disso. Meia dúzia que não quer admitir. Mas nós tivemos lockdown sim. E isso foi mortal. Pra muitas e muitas empresas. Então é preciso que se faça alguma coisa, que se resolva. Porque é fundamental que seja feito pra que se evite uma quebradeira e que se evite milhares de famílias sem onde buscar uma reta. Sem onde buscar uma reta.